A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. No mundo contemporâneo, o altruísmo é mais do que nunca uma necessidade, até mesmo uma urgência. É também uma manifestação natural da bondade humana, a qual todos nós temos em potencial, a despeito das motivações múltiplas frequentemente egoístas que permeiam e às vezes dominam nossas mentes. Contrariamente ao que a avalanche de notícias chocantes que aparecem muitas vezes nas mídias nos levam a pensar, inúmeros estudos demonstram que quando ocorre uma catástrofe natural ou algo dramático, a ajuda mútua é muito mais a regra do que cada um por si. A partilha que a pilhagem, a calma que o pânico, a dedicação que a indiferença e a coragem que a covardia. Amigo ouvinte, o texto aparece numa belíssima obra que se chama A Revolução do Altruísmo, de Mathieu Ricard. O livro foi publicado em língua francesa no ano de 2013 e chega ao Brasil pela editora Palas Athena no ano de 2015. O autor nasceu na França no ano de 1946, cresceu entre as personalidades e os ideais dos círculos intelectuais e artísticos de Paris e recebeu o título de PHD em genética celular pelo Instituto Pasteur, sob a orientação de François Jacob, prêmio Nobel de Medicina. No ano de 1967, Ricard foi à Índia ao encontro de mestres espirituais do Tibete. E após completar a sua tese de doutorado em 1972, ele decidiu abandonar uma carreira acadêmica e científica promissora para se dedicar ao cultivo das práticas contemplativas budistas. Desde então, ele morou na Índia, no Butão, no Nepal e no Tibete, junto a alguns dos maiores professores dessa tradição. Ele já escreveu outras obras e esta, em particular, nos chama a atenção, não só, evidentemente, pelo seu volume, porque são mais de 700 páginas. É preciso um certo fôlego para nós passearmos por entre as suas páginas, mas, especialmente, pelo conteúdo que esse livro revela. A começar pelo título, A Revolução do Altruísmo. Mathieu Ricard pode ser considerado como um daqueles autores que consegue permanecer dentro da tradição científica mais rigorosa, científica e acadêmica, e, ao mesmo tempo, abordar os mais importantes temas da atualidade. Sem perder de vista, naturalmente, o olhar que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos, através das práticas meditativas, ele tem analisado, como dissemos, graves temas da atualidade. Tem falado sobre ciência em diálogo com a espiritualidade, temas importantes como ecologia, sustentabilidade. Se você entrar na internet, na rede social e YouTube, você vai ver um número muito grande de entrevistas e de palestras que Mathieu Ricard vem realizando ao longo dos últimos anos sobre vários temas, meditação, espiritualidade, enfim. Vale a pena conferir. Há um deles, em particular, naquele site TED Talks, que são palestras do TED, já falamos sobre isso aqui, é fácil você achar. Se escreve T de telefone, é de espelho e D de dado, TED. Você vai encontrar muitos vídeos dele e o, em particular, chama a atenção, que fala da felicidade. Vale a pena darmos uma olhada. O livro é, sem dúvida alguma, amigo ouvinte, uma joia rara em tempos de tantas crises, violência, indiferença pelo outro. O livro surge ou desponta desse cenário como, de fato, uma contribuição extraordinária. Eu volto a dizer, não é só porque se trata de um livro volumoso, de fato, são setecentas e tantas páginas para falar do altruísmo em seus vários aspectos. Mas é pela forma como ele aborda cada tema, cada assunto. Já falamos isso e é bom repetir. Em nenhum momento ele foge da base científica. Seja fazendo referência, referências, na verdade, bem atuais a estudos no campo da psicologia, da filosofia, sociologia, antropologia, as neurociências de um modo geral e tantas outras áreas do conhecimento, áreas acadêmicas do conhecimento. Em nenhum momento ele escapa. Ele permanece com os pés fixados na área do conhecimento científico. E, é claro, pela sua formação pessoal, pela sua iniciação nas práticas contemplativas do budismo, ele vai, em muitos momentos, fazer referência a estudos no campo do budismo. Mas se trata de uma obra, eu diria assim, indicada a todos aqueles que querem entender o que é o altruísmo. Quando contemplamos o mundo e vemos tantas ações de indiferença, em particular eu gosto de citar uma frase que está nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, quando um amigo espiritual diz que A virtude da nossa geração é a inteligência, as conquistas na área da inteligência, a cognição, o intelecto. E o seu vício é, precisamente, a indiferença moral. Então, colocado isto, nestes termos, que eu penso? Que esse pensamento traduz uma grave crise e, ao mesmo tempo, um importante desafio para o homem dos nossos dias. Avançamos no terreno do conhecimento, que tem gerado uma gama muito vasta de recursos tecnológicos. Mas precisamos ainda avançar, sobremaneira, naquilo que se refere a olhar para o outro. Perceber o outro não como um estranho, um indiferente, um alienígena, mas alguém que é um outro, que é singular, que é próprio, que tem uma história de vida e que merece respeito e consideração. O livro, portanto, vai falar exatamente desse tema, o olhar para o outro, a ação compassiva altruísta. Todas as páginas da obra falam disso. São, na verdade, 43 longos capítulos, lembrando que o livro tem muitas páginas, 43 longos capítulos para falar dos variados aspectos do altruísmo. É claro que ele vai começar definindo a natureza do altruísmo. O que é o altruísmo, na verdade? A expansão do altruísmo. Depois ele vai falar de um tema que pertence a esse campo de estudos, que é a empatia. E vai por aí abordando os vários pontos, os vários aspectos. É uma obra, amigo ouvinte, que faz uma diferença. A editora Palas Atenas, que tem uma importante contribuição na área do conhecimento, divulgando bons livros, uma proposta excelente na sua linha editorial, oportunamente, então, nos oferece essa obra. Está muito bem apresentada, muito bem traduzida e faz, de fato, toda uma diferença. Eu gostaria, no programa de hoje, de destacar um tema básico no contexto da obra. Por se tratar de um livro que fala especificamente do altruísmo, da necessidade de desenvolvermos o altruísmo, é preciso, então, que entendamos o conceito de altruísmo. Nos primeiros capítulos, ele faz referência aos estudos de uma neurocientista muito importante, que se chama Tânia Singer. Ela realiza uma série de pesquisas, de estudos, no campo das neurociências, no Instituto Max Planck de Neurociências. Fica na Alemanha. Ele parte do ponto, com base nesses estudos, que a empatia é um estado afetivo, semelhante ao estado afetivo do outro. Então, pense em uma pessoa em relação a qual você consiga experimentar algum grau de empatia, aquela ideia de se colocar no lugar do outro, de pensar como se fosse o outro, de sentir o que ele sente. Então, ele define assim, um estado afetivo semelhante ao estado afetivo do outro, desencadeado pela observação ou imaginação do estado afetivo do outro, e que implica a tomada de consciência de que é o outro que é a fonte do nosso estado afetivo. Pode parecer um tanto complexo esse conceito, mas é bem simples. Imagine que você esteja ao lado de uma pessoa, e você tem alguma afinidade, mas poderia até não ser o caso, e aí essa pessoa entra num estado afetivo, por alguma razão, medo, ou até mesmo um pânico, e você capta isso. Ou ela está, por exemplo, vivendo um momento de profunda dor, angústia e sofrimento. É como se você sentisse aquela dor, mas você sabe que essa dor não é sua, essa dor é dessa pessoa. Isso é empatia ou percepção empática? É. Vamos voltar para o conceito. É um estado afetivo, porque você entra nessa condição, você realiza essa experiência interna, é um estado afetivo. semelhante ao estado afetivo do outro. Então, é como se, de repente, você sentisse um pouco daquela tristeza, daquela angústia, ou daquele medo, desencadeado pela observação ou imaginação do estado afetivo do outro. Porque você olha para essa pessoa, você observa, ou imagina o que ela possa estar sentindo. Quarto ponto. Isso implica a tomada de consciência de que é o outro que é a fonte do nosso estado afetivo. Como falamos, isso não é meu. Eu sinto como se fosse meu, mas não é meu. Na experiência da empatia, eu entro nesse estado afetivo que é semelhante ao estado afetivo do outro. E isso resulta de quê? Da observação ou imaginação do estado afetivo dessa pessoa. E eu tenho a consciência clara de que é o outro que é a fonte desse nosso estado afetivo. Então, eu penso que isso tenha ficado claro. E aí, uma expressão que se tem utilizado para também definir a empatia é entrar em ressonância afetiva. Então, para isso, na experiência da empatia, quando você tem um olhar para o outro, um olhar atencioso, um olhar... Eu estou dizendo isso agora, não é o nosso autor, não. Quando você funciona na perspectiva de olhar para o outro como uma pessoa digna dessa percepção e de uma compreensão, você entra em ressonância afetiva. Mas você sabe que aquilo não pertence a você. Esse seu sentimento vem do outro. Então, você não confunde com os seus sentimentos. Isso é dele, não é seu. E o nosso autor, com base ainda nos mesmos estudos da doutora Tânia Singer e outros que ele cita aqui, ele vai fazer uma distinção entre a empatia ou percepção empática ou ainda ressonância afetiva, diferença entre esse conceito e o de contágio emocional. Há uma diferença importante aí que a gente precisa entender isso. Isso corresponde aos estudos mais recentes nessa área e há um casamento bonito entre a psicologia e as neurociências. Ele dá um exemplo aqui de um bebê. Quando um bebê começa a chorar, quando houve outro bebê chorar, quem é que nunca viu isso? O bebê está quietinho, tranquilo, na dele, como se diz, mas, de repente, ao lado dele, um outro bebê começa a chorar. E aí, ele começa a chorar também. Quer dizer que ele está experimentando a empatia? Não, não é esse o conceito. Isso não significa, necessariamente, que ele esteja experimentando a empatia ou que ele até se preocupe com o outro bebê. Ele não tem uma estrutura intelectual, cerebral, que lhe permita, nesse momento, ter um olhar para o outro. Então, esse conceito é de contágio emocional. Não é uma percepção empática. É quando você experimenta esse desconforto ou a emoção que é do outro, você se sente contagiado pelo outro. Mas isso não resulta de uma percepção consciente, clara, ou o que eles chamam de ressonância afetiva consciente. Você está num estágio de contágio emocional. Quer dizer, eu sinto automaticamente a emoção do outro sem saber que é ele, o outro, que a provoca. E eu nem estou realmente consciente do que acontece comigo. Eu estou ansioso quando você diz. Sim, eu estou ansioso porque ele está ansioso. Aí não é mais contágio emocional. Aí a gente passa a falar de empatia, ou vamos repetir, uma ressonância afetiva consciente. Então, vimos dois conceitos importantes, contágio emocional e empatia, ou as expressões sinônimas, percepção empática ou ainda ressonância afetiva consciente. então, ele dá o exemplo de uma pessoa, de uma mulher que está sentada ao lado do marido, mas naquele momento não presta atenção nele. Então, à medida que ele começa a respirar mais rápido, olha que exemplo interessante, sem que ela esteja verdadeiramente consciente, a sua respiração, ou seja, a respiração da esposa acelera e ela se torna mais agitada. Entendemos a situação? uma mulher sentada ao lado do marido, mas ela não está naquele momento prestando atenção nele. Ele, o marido, começa a respirar mais rápido, de alguma forma ou por alguma razão alguma coisa muda dentro dele. Sem que ela, a esposa, se dê conta, a sua respiração também se acelera e ela fica mais agitada. Isso se chama contágio emocional. é automático e a gente nem sempre observa isso. Até porque quando nós observamos, já saímos do automatismo. Então, isso acontece automático nas relações familiares, nos coletivos, metrô, ônibus, trem e assim por diante. Então, se alguém lhe perguntar, perguntar para a esposa, como ela se sente, talvez ela possa até responder, tudo bem, ou ainda, eu não sei porquê, mas eu não me sinto muito confortável. E aí, se você conseguir medições de processos fisiológicos, possivelmente, o ritmo cardíaco, a dilatação das pupilas e outros parâmetros fisiológicos, talvez isso tudo revele sinais de ansiedade. Então, como ele fala, ela naquele momento se torna vítima do contágio emocional. Ela não tem consciência dos sentimentos do marido naquele momento. ela tem somente uma percepção confusa dos seus próprios sentimentos. Mas, então, aí já vamos passar para uma outra etapa. Ela percebe que está preocupada pelo fato de seu marido ser muito ansioso. Aí, ela se dá conta de que o marido habitualmente tem um padrão de respostas ansiosas. Então, nesse momento, ela começa a experimentar a empatia por ele. porque esquecemos de comentar no exemplo aqui, eles estão num avião e o marido tem pavor de andar de avião. Isso faz toda a diferença, não é verdade, amigo ouvinte? Quando ela se lembra, já não está mais no contágio emocional. Nossa, o meu marido tem pânico de andar de avião e eu não tinha me dado conta disso? Ele deve estar passando mal. Então, ela experimenta um certo mal-estar e sente também que a sua respiração mudou, que o pulso acelerou, ela está consciente de se sentir aflita porque o marido está atormentado por essa emoção. Então, não há confusão entre ela e ele. Aí sim, começa o conceito de ressonância afetiva consciente ou empatia ou percepção empática. Agora, isso quer dizer que ela vai querer agir de algum modo para minimizar o sofrimento desse marido? Isso é uma outra etapa. A segunda etapa é da empatia. Empatia é só empatia. E aí, vamos brincar um pouco com isso? Não é uma brincadeira muito simpática, mas vamos lá. Você passa, está muito ocupado, apressado, atrasado, mas vê uma pessoa dentro de um buraco e essa pessoa naturalmente está ali aflita. você olha e no ato de percepção empática você diz, deve ser muito complicado estar aí nesse buraco. Eu sinto como se eu estivesse aí uma angústia profunda, só que eu estou muito ocupado porque eu tenho compromissos me aguardando. Tive empatia, não foi contágio, foi percepção empática, senti até um desconforto, eu sei que não é meu, foi disparado em mim por perceber aquela pessoa naquele quadro de dor, mas eu sigo o caminho, posso até me sentir culpado, qualquer coisa, mas empatia é isso. Agora, quando eu, a partir da ressonância afetiva consciente, desenvolvo o desejo, mais exatamente falando, a vontade de querer aliviar aquele sofrimento, minimizar aquela dor, o primeiro passo é a percepção empática, mas mais do que isso, eu avanço pelo caminho, digamos assim, da ação altruísta, ou eu experimento a compaixão, a compaixão ou a motivação altruísta, é a mesma coisa, a marca desse fenômeno, dessa experiência afetiva, digamos assim, é a ação clara, deliberada de minimizar ou de tentar minimizar a dor, o sofrimento do outro, se não, é percepção empática, por isso, muitos estudos, e a gente vai voltar a falar disso em outro programa, estudos no campo das neurociências que especialistas têm realizado, mostram que a empatia pode levar ao esgotamento, ao cansaço, porque está associada a áreas do cérebro que também são estimuladas quando experimentamos emoções mais difíceis como o medo, a raiva, a mágoa e assim por diante, ao passo que o altruísmo nunca cansa, a compaixão nunca nos esgota, nunca leva a um burnout, a síndrome do esgotamento, nunca, mas nunca mesmo, porque a compaixão, o altruísmo acaba ativando áreas do cérebro que também são ativadas quando experimentamos emoções positivas. É exatamente essa calorosa solicitude, como ele fala, essa motivação de fazer algo para atenuar o tormento, no caso aqui do exemplo do marido, é que marca a ação altruísta, e ela pode pensar assim, comigo está tudo bem, mas meu marido está transtornado, o que fazer para que ele não seja tão afetado por isso? Eu vou segurar a sua mão e tentar acalmá-lo e reconfortá-lo, então, segundo os estudos na área, isso se chama tecnicamente hoje, na área das neurociências e na área da psicologia se chama compaixão ou motivação altruísta, então tudo isso nos leva a acreditar amigos, que o que vai nos possibilitar construir, aí são reflexões pessoais, o que vai nos levar a construir um mundo melhor, uma nova sociedade, uma nova geração de pessoas mais conscientes, de pessoas mais sensíveis à dor do outro, é exatamente a ação altruísta, empatia sempre ajuda, mas não resolve a dor do outro, entrar em ressonância afetiva consciente mostra algo muito importante, eu tenho um olhar para o outro, mas e o que eu posso fazer a partir disso? Tentar aliviar essa dor, esse sofrimento, e aí é segurar a mão e dizer eu estou aqui e quero fazer algo por você, tanto quanto muitos outros já fizeram algo por mim nas minhas experiências de dor e de sofrimento, isso se chama compaixão altruísmo, amigo ouvinte, aqui nos despedimos, desejando a você que nos ouve muita paz e muitas experiências de empatia e sobretudo de ação altruísta, amigo ouvinte, tivemos oportunidade deste modo de apresentar alguns aspectos da obra A Revolução do Altruísmo do escritor francês Mathieu Ricardo, uma obra excelente de mais de 700 páginas publicada pela editora Pallas Athena, vale como uma referência para todos aqueles que estão sintonizados, antenados com o tema do altruísmo, da benevolência, da ação compassiva no mundo, no sentido de construirmos um novo mundo, um novo tempo. Segue o nosso WhatsApp para um eventual contato 219-8815-1965 Um abraço e até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro